Vou voltar Eu vou nas asas de um passarinho Eu vou nas asas de um passarinho Eu vou nas asas de um passarinho Um tiquitique tá que deu meu coração Um tiquitique tá que deu meu coração Te maladeira, sempre te digo o outro dia Eu adoro sobre o povo do prato Quem tem mais encontrei é só você eu vou Eu quero te enamorar, amor Eu quero te enamorar, amor Eu abrigo um doce, 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 doce Toda a tua beleza, reta todo o céu Quero me apreciar e sentir o seu valor Volto a palavra, quero te chamar de amor Fazer-me por esse restante com o instar Deixar-se mesmo de cor, de dar de flor Quero me apreciar e sentir o seu valor Amor, amore só me chamar 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 E ciba a te, e ciba a te Eu quero te enamorar Muito obrigado